Cambada de Youtube, vamos ali agora na padaria, já vim aqui, já fiz a chave, a chave vermelhinha aqui agora Até esse detalhe né velho Pô, ali você vê os detalhes, os mínimos detalhes, claro né velho Entrei na frente do carro da polícia velho, é foda né E aí E aí Tchau, tchau. Não veio atrás de mim não, porque eu entrei de vez, é obrigado assim, eu tinha que ter parado na faixa do meio, aquela essa faixa aqui do meio, vocês estão vendo aqui, tem essa faixa dupla aqui, ela tem esse meio aí onde esse carro tá parado, tá vendo, eu era pra ter parado aí e ter entrado, eu não, já saí de lá e entrei de vez, e entrei na frente do carro da polícia, é foda, velho, assim, mas tem policial que é de boa e motoqueiro, eles não param assim, só se o cara estiver fazendo muita merda, estiver empinando, correndo, trocando de faixa, pegando corredor, aí o policial vai em cima com força, meu amigo, vai, mas vai com força, meu irmão tá preparando realmente pra chuva, vai chover aí, velho. É uma pena, bicho, porque toda vez eu tô saindo assim, quando eu chego do trabalho, na tarde, né, e tá chovendo quase todas as tardes, bicho. Apesar que ontem não choveu, mas hoje, e tá pra chuva hoje e amanhã. Aqui já tá dando uns pinguinhos. É, aqui já tá dando uns pinguinhos. Comprei minha moto aqui, ó. Mountain Moro Sports Marieta. Nessa loja aí. A Maria Bonita tá aí. Entra aí, ela aí. E aí A Maria Bonita tá aí. A Maria Bonita tá aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A bicha queima mais minhas pernas do que a Maria Bonita. E a mesma temperatura. Carro da carenagem, né? Que fica soprando o ar quente pra trás. Aí vem nas canelas, velho. Eu tô de short. Obrigado aí, galera, por estar curtindo aí os vídeos lá por dentro da garagem. Valeu mesmo. E aí E aí E aí E aí Aquilo não é um canto de escape, velho. Porra Ele é um canhão virado pra trás. O cara não dá certo, ó. É um fela da égua. Batida aí, ó. Batida? Não. Não. Isso não é um canto de escape, bicho. Isso é um BMW, no mínimo. Acho que é um BMW, é. Uh, quente demais, velho. Não sei como esse cara tá aguentando com essa roupa toda aí. Puta merda, bicho. Um, tá? Não sei como esse cara tá aguentando com essa roupa toda. Não sei como esse cara tá aguentando com essa roupa toda. Mas o tipo de acima que tem que sermãe. Não sei como esse cara tá aguentando com essa roupa toda. E aí Simbora! E aí E aí E aí E aí E aí Pense no calor, vei E quando tá assim, sem o sol Fica um abafado Porque tem esse monte de nuvem aí E bicho, eu vou dizer, vei É pior Fica um abafado O cara vai vindo, vai vindo É possível, vei Isso é uma puta, vei Que rapariga, bicho Essa é a hora ruim de andar, vei Porque começa o trânsito forte Aí para tudo, vei Marieta Eu boto em cima da calçada Porque é o seguinte Para não ocupar espaço Da galera Andar Entendeu? Então deixa eu parar aqui do outro lado Parar aqui E já tá Então deixa eu parar aqui do outro lado Então deixa eu parar aqui do outro lado Então deixa eu parar aqui do outro lado